Gente, sabe aqueles casos que embrulham o estômago e que mostra a crueldade do ser humano? Eduardo tem 46 anos. Ele é esse homem daí que foi preso depois que cometeu um crime brutal. Ele matou a sobrinha da ex-esposa por vingança. A jovem é essa que você vê aí. Rebeca, 25 anos, assassinada a tiros dentro de casa. E a nossa repórter, Fábia Raposo, tem mais detalhes sobre esse caso. Fábia, boa noite. Uma história de crueldade, de frieza, de maldade mesmo, né? Exatamente, Dionísio. Boa noite pra você, a todos que nos assistem. Um crime muito cruel, cometido de forma muito covarde, aqui na cidade de Camaragibe. É a região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco, que chocou a todos. O suspeito foi trazido aqui para a delegacia de Camaragibe, de onde a gente acompanha. A gente passou toda a tarde aqui acompanhando toda a movimentação, porque os irmãos da Rebeca prestaram depoimento aqui nessa tarde de hoje, assim como a ex-esposa do Eduardo, desse criminoso, assassino, que matou a sobrinha da ex-esposa, a Rebeca Alves, que tinha apenas 25 anos de idade. Esse casal passou cerca de 20 anos juntos. E esse relacionamento, que já era violento, abusivo, acabou há cerca de duas ou três semanas. Terminou porque ele tentou matar a ex-esposa. Estava com ciúmes. Disse que ela tinha demorado demais a voltar da aula. Ela é estudante, ela faz um curso de técnica de enfermagem. Ele foi lá até o curso dela, fez uma confusão em frente ao curso, ameaçou, brigou com ela e já dentro da casa, da família, ele agrediu a ex-mulher, então a esposa dele, ameaçou e essa mulher precisou sair foragida praticamente de casa. Saiu correndo, sem os chinelos, com a roupa apenas que estava vestida, sem documento algum, correndo para não ser morta. O que é que esse homem fez? Ameaçou ela de que se ela não voltasse para casa, mataria toda a família dela. A família estava em pânico durante todo esse período. Duas semanas em pânico, a Rebeca foi para a casa da avó para proteger a avó e na manhã de hoje ele usou um filho especial para chamar na casa da avó. Quando a Rebeca atendeu a porta, ele atirou, matou a jovem de 25 anos, foi autuada em flagrante pelo crime de feminicídio. Dionísio. Obrigado, viu, Fábio?